Pro bar fica mais lindo, só falta você E a minha alma fica mais tranquila E a vida harmoniza quando vejo você E hoje eu caminhei a praia inteira Como os pés na areia, coração real do mar Lembrar você me faz pensar besteira Vida é brisa passageira, não deixa passar Lembrar você me faz pensar besteira Lembrar você me faz pensar besteira Pro bar fica mais lindo, só falta você E a minha alma fica mais tranquila E a vida harmoniza quando vejo você E hoje eu caminhei a praia inteira Com os pés na areia, coração real do mar Lembrar você me faz pensar besteira Vida é brisa passageira, não deixa passar Lembrar você me faz pensar besteira Praia brava, lua cheira Cadeira na lua 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 Cadeira na lua